A maior, a melhor, a mais poderosa de toda a história do funk no Brasil, Huracão 2000. Huracão 2000. No scale, a melhor, o baile é nosso Só quem gosta de fuduço joga a mão pro Altaí! Vai! Vai! Famicolos sonham mão! F de força, o de união R de rainhas, o movimento que é bom Rádio, a amizade, C de coração Rádio, autoridade, o ódio e organização O dono não tá sozinho, está com a série de união Campeões é o Lido Parque, Boa Vista, Camarão Equipe poderosa, curação 2000 F de força, o de união Rádio, com a Furacão 2000 Ó, o bagulho é doido, nosso bondi destrói Cadê o bondi de São Gonçalo e o bondi de Niterói Quem fechar com rouba, quero ver cantar bem alto Caraca, o moleque tá Aí, paizão, é assim, ó Percebi que ele tava assim na hora da cachorrada Que a gatinha confundiu meu moleque com uma espada Ela sentando por cima e eu catupando por baixo Quem não quer saber de casamento, levanta a mão pro outro aí E canta, vai Caraca, o moleque tá afiado, vem Aí, vai tudinho e mais na hora Mando com humildade Pras meninas, eu quero sinceridade Uma pergunta pras mulheres Se liga na parada Cadê o grito da mulher que não gosta de homem, borracha fraca? Contagem regressiva então, hein Eu dou uma, dou duas, dou três Quantas você quiser Aí, nega, agora é contigo o pai solteira, vai Caraca, o moleque tá afi Caraca, o Rony tá Chama, moleque Caraca, o moleque tá afi O baile tá gostoso Tu sabe disso Dá um grito pro Robacena quem não quer saber de compromisso Tem alguma mulher presente que não depende de homem pra coisa nenhuma? Então Tem alguém presente aí que já curtiu o baile da Coruja? Que já curtiu o baile do Salgueiro? Então Quem é nóis vai falar assim, ó É nóis Que manda nessa porra É nóis Aê, música nova, segura Nós é os brabo do bagulho Preferido das cachorras É nóis Que manda nessa porra Nós Brigadão pelo carinho Foi maior satisfação Pra geral que tá presente Um beijão no coração O baile tá gostoso Eu não gosto de mentira Forte abraço pro Jondrão Pro Paizão e pra Priscila Isso é furacão dormiu Ou saber que eu vou falar O Senhor é meu paixão Agora Vai começar Começar Tá tudo lindo O Senhor é meu paixão E aí E aí Doze mil De quê? Pan Pan Que de verdade É Com a furacão dos mil É o maneirinho Eu não deixo pra depois Quem já foi lá na coruja Faz sinal do tudo dois Que o bagulho é louco Eu tô no sapatinho Faz o sinal do dois Quem fecha com maneirinho E pra confirmar Eu não deixo pra depois Isso é furacão dormiu Canta alto, mano Tá tudo lindo Tá tudo lindo É o furacão dormiu Eu sou a mulher que finge Ô caralho Tá tudo lindo, mano Tá furacão dormiu Olha só Deixa eu ficar Presta atenção Tem o bote da coruja Bote do catarinão Que o bagulho é louco E eu vou falar pra tu Brasília de Niterói São Gonçalo é o Boaçu Que o bagulho é louco Meu irmão sem desespero Levanta as duas mãos Quem já foi lá no Salgueiro Que o bagulho é louco Preste atenção Levanta as duas mãos Quem já foi lá no Serrão Que o bagulho é louco E eu não tô de palhaçada Levanta as duas mãos Quem já foi na Cidade Alta Segura, mano Tá tudo lindo Tá tudo lindo Tá furacão dormiu É só moleque 22 Ô caralho Tá tudo lindo, mano Não pode do Salgueiro É só moleque 22 O maneirinho vai perguntar Não tô de palhaçada Levanta as duas mãos Quem gosta de fazer fumaça Oi, 9, 9 Esse passe é novo Pula, sai do chão Quem tá sabadão de... Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Louco nã, louco nã Louco nã Louco nã Louco nã Louco nã Mas tô louco Louco nã 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 Vou perguntar pra tu Que eu tô sem maio Dá um gritão aí Quem tem AmiGup Aponta pra ela Aponta pra ela Aponta pra malandra que arrasta a perereca Aponta pra ela, aponta pra ela Aponta pra malandra Furecal dormiu, ela passa todo dia Eu só observo ela Mas vou ter que explanar o que ela faz pela favela Aponta pra ela, aponta pra ela Aponta pra malandra que arrasta até o chão Aponta pra ela, aponta pra ela Aponta, aí Maneirinho vai perguntar, meu irmão, que eu tô no sapatinho Levanta as duas mãos, quem já foi lá no Martins Eu faço com vocês até o final, eu não deixo pra depois Quem fechar com o maneirinho, canta alto, mano Tá tudo lindo O patinho da Inove é só moleque vinte Ô caramba, tá tudo lindo, mano Caramba, muito obrigado, rapaziada E o geral vai confirmar que o senhor é meu pastor Aí, só vou dar um papo Vagabundo tem que aprender a respeitar, sabe por quê? Isso aqui é Furacão 2000 e não é bagunça, meu irmão Isso aqui é Tiona da Costa Isso aqui é Priscila, é paizão E de coração, de coração Quem tá muito feliz no dia de hoje, levanta as duas mãos Levanta as duas mãos aí, vai Vai, levanta a mão, levanta a mão Cheguei no missão O show não começou, o show vai começar É eu que tô aqui, eu vim pra representar Então preste atenção no papo de coração Esse tunnel tá ligado, é equipe Furacão O bagulho é que tá doido, então vai pro Beleléu Quem tá cantando aqui é o nego do Morel Então preste atenção e é de coração Levanta a mão quem já foi na pena Na vila cruzeiro do complexo, olha a mão Cheguei no missão Cheguei no missão Cheguei no missão E se o pão de lindos É gravar de AK É o canto mais pra mim E na toa pra cá Olha só, já tomei de assalto Quem ama o nego do Morel Furacão 2000 Quem ama o bari de favela Levanta a mão pro alto Oh, 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 oh Ha, ha Oh, oh, oh Ha, ha Oh, 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 oh Ha, ha Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ha, ha, oh, oh Quando ele toca, ela segue, ela gacha, ela fica de quase Ela vai de ladinha, ela vai pra onde? Ela desce, ela solta, ela fica de... Ela fala que isso está muito bom Oh, 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 oh Ha, ha Oh, oh, oh Ha, ha Oh, oh, oh Ha, ha, ha E o fiel olha pra amante e começa a demorir Oh, oh, oh Ha, ha Oh, oh, oh Ha, ha, ha Ha, ha, ha Quem está muito feliz no dia de hoje, levanta as duas mãos aí Levanta as duas mãos aí E todo mundo canta bem alto Oh, 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 oh Ha, ha Oh, oh, oh Ha, ha, ha Oh, oh, oh Ha, ha, ha Oh, oh, oh Ha, ha Oh, oh, oh E quem? E quem? E quem ama furacão? Quem torce pro Flamengo? Quem ama baile de favela? Faça com a mão pra lá e pra cá Oh, 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 oh Ha, ha Oh, oh, oh Ha, ha Ha, ha Valeu, 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 tchau, 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 deixa eu embora, deixa eu embora Olha só, gente, valeu, eu vou embora agora, se liga o parceiro? Vê se não se esquece Eu conheço o John John, conheço a Priscila no 7, John John é meu irmão Olha, vê se tu me escuta Eu conheci esse moleque passando na Barra da Tijuca, passando na Barra da Tijuca O meu nome não é Fábio, mas eu conheço o Fábio, eu conheço o Mano Marco Esse cara é chava quente, olha, prestem atenção Eu conheço o John da equipe, da equipe, furacão O bagulho tá certo, o bagulho tá doido, se liga, mamando, como é que é? E se tu não tá ligado, o meu DJ é Pelé Olha, hoje eu tô na fé, olha, vê se tu me escuta, dá moral Eu lendo mais que o que vem da Tijuca, eu tô na Vila da Penha Eu cantei, não me sinto, pertinho do Cruzeiro No baile do Olímpu, isso aqui é furacão, isso aqui não é vagoça Aqui o bagulho é doido, eu não tô na mafuna Se liga aí, parceiro, e amei no sapatinho Quem gostou de mim, se nego, abre a boca e dá um grit Oh, oh, oh Ah, ah Ah, ah Oh, oh Ah, ah Oh, oh Ah, ah Ah Banque de Verdade Com a Furacão 2000 Imagina nós dois trancados lá dentro do meu quarto Tu fica à vontade, calma Essa é a conduta Pra ficar gostoso, você tira a blusa Tá quentinho, né? Esse é o sistema Agarra tudo e tira a coelha Calma aí, vá ficar ciente Grita a mulher que quer parar na minha frente É? Eu passei pela novinha, me olhou de cima e embaixo Perguntou pra amiguinha, quem é aquele ali do lado? A amiga respondeu a ele E tá na moda E tá na moda E tá, ó Quem é cria de favela Olha então presta atenção Levanta a mão quem foi no salgueiro ou no baile do serrão Eu tô tranquilo É do jeito que ela adora Bota a novinha Bota a novinha na frente Vá atrás que ela gosta Bota a novinha na frente Vá atrás Por quê? Bota a novinha na frente De novo, de novo Eu passei pela novinha Eu passei pela novinha, me olhou de cima Perguntou pra amiguinha, quem é aquele ali do lado? A amiga respondeu a ele E tá na moda E tá na moda Tá na... Vai começar o roça-roça Vai começar... Bota a novinha na frente Vá atrás que ela gosta Bota a novinha na frente Vá atrás, ó E seguindo o furacão Olha só, tu não se mete É Paisão Jonathan Costa E a Priscila Nozete Valeu São Gonçalo Se já é, já foi Tem fecha com o Dudu Se levanta a mão e faz Que Deus abençoe a vida de vocês É furacão Então Para o baile aí Que eu vou falar com o maior respeito Se vai amar Fã funk de verdade Vamo nessa É com a Furacão 2000 E aí Cadê você? Quero te ouvir Bem gostosinho Bem gostosinho Mas se fizer certinho Eu te pego de ladinho Oi, desce ali pra mim Bem gostosinho Gosta quando eu te pego Eu te machuco com jeitinho Vem Vem Fica tranquilinha Seu sorriso é uma graça Pai Oi, senta no meu colo Fecha os olhos e me agar Pra te relaxar Deixa eu te tocar Seu corpo pega fogo pra gente esquentar Seu corpo pega fogo pra gente esquentar Me sente eu tô crescendo e é pra gente se pegar Gosto quando cê fala Mas quer vem pra me seduzir Quer tudo e mais um pouco e dança em cima de mim Cadê você? Quero te ouvir Então vem agora aqui Eu quero te sentir Cadê você? Quero te ouvir Então vem agora aqui Vem agora Vem agora Vem agora Bom Vem agora Ventura Vem agora Vem agora Bem gostosinho, gosta quando eu te pego e te machuco com jeitinho Oi, fica tranquilinha, seu sorriso é uma graça Mas senta no meu colo, fecha os olhos e me agarra Pra te relaxar, deixa eu te tocar Seu corpo pega fogo pra gente esquentar Me senti, eu tô crescendo e é pra gente se pegar Gosto quando cê gosta, vem pra me seduzir Quer tudo e mais um pouco e dança em cima de mim Cadê você? Quero te ouvir Então vem agora que eu quero te sentir Cadê você? Quero te ouvir Então vem agora, vem agora, vem agora, aí agora, aí agora, eu agora Que eu quero te sentir 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 Vai de costa Vai de costa Vai de frente Vai de lado Vai de costa Obrigado papai do céu Maior satisfação Mais uma vez presente No DVD da Furacão Obrigado paizão Priscila no set Jonathan Cora Funk de verdade Que eu quero te sentir 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 Mulher esperta é assim Tem que dar pra receber É um pra bancar E o outro pra ferver É um pra bancar Mulher esperta é assim Tem que dar pra receber É um pra bancar E o outro pra ferver É um pra bancar Ferver Esse é o ritmo Do novo DVD da Furacão 2000, hein? Dois tipos de homens Mulher burra fica pobre, hein? Esse é o nosso ritmo Banque de verdade Com a Furacão 2000 O bonde passou Os caras se assustou Canta, canta Aqui na cidade Alto o baile Tá sempre lotado Tu trabalha pra quem? E trabalha pro brabo, pô E trabalha pro brabo, pô Aonde o cara tá São velas goçoas Da do lado Tu trabalha pra quem? E trabalha pro brabo, pô E trabalha pro brabo, pô E trabalha pro brabo, pô Eu trabalho é pro brabo, eu trabalho é pro brabo É por isso que eu te digo, e só preste atenção Eu sou lá das cinco bancas, e tô aqui na furacão É por isso que eu te falo, olha só, eu tô bolado Levanto o dedo pro alto, sou funcionário do brabo Eu trabalho é pro brabo, pô Eu trabalho, eu trabalho, aí eu falo Vai geral, levanta a mão, vai geral, levanta a mão Vai geral, levanta a mão, quer saber pra quem? Marceiro, eu vou te falar, é uma só conexão Isso aqui é DVD, DVD da furacão É por isso que eu te digo, olha só, não tem caô Isso é MC, burete, rap do trabalho Ah, eu trabalho, em geral Tu trabalha pra quem? Vai, tu trabalha pra quem? Eu trabalho é pro brabo, pão Eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho Aí, vou te falar, parceiro Quem me conduz, quem gostou dessa palhinha Bate palma pra mim não, bate palma pra Jesus Fã Bank de Verdade É com a Furacão 2000 Se começar a tocar, não vai dar pra evitar Eu sei que eu tô tentando, mas eu não vou aguentar Mentei gostosinho, peço pra acelerar E aí, viro de costas e começo a rebolar Qual hora é assim, ó Você eu tô desvisando Assim eu adoro Fica paradinho Se eu rebolo no teu colo Sento, vou sozinho Assim eu adoro Se eu ficar paradinho Eu rebolo no Rebolo no Rebolo no Rebolo no Oi no teu colo Caramba Se começar a tocar, não vai dar pra evitar Eu sei que eu tô tentando, mas eu não aguentar Mentei gostosinho, peço pra acelerar E aí, viro de costas e começo a rebolar Qual hora é assim, ó Você eu tô desvisando Assim eu adoro Fica paradinho Se eu rebolo no Rebolo Sento, vou sozinho Assim eu adoro Se eu ficar paradinho Eu rebolo no Rebolo no Rebolo no Rebolo no Oi no teu colo Caramba Fã banque de verdade Tchá 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 Vai jogar danada pro bonde da FM Ela só tem cara de santa e gosta de putaria Quem vê assim? Quem vê assim? Acha que ela é de família Então joga Quica Senta, depois prende Vai jogar danada Segura 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 Tem uma música minha lá na Nova Holanda Que ele é assim, ó O Paisão patrocinou Do Paisão E tô bem alto Pra tu escutar muito bem Se tu pode pegar A novinha assustada Entrou logo em desespero E perguntou pro Francinha O que é isso vermelho? O Francinha Roubou a cena E falou tu não se assuste Isso aí não é sangue De novo Isso aí não é sangue Agora agarra sua amiga mais malandra Sua amiga mais safada Seu amigo fiado e cumbado e canta Mina novinha Com cara de santa Paisão que é o culpado Ha! Mina novinha Com cara de santa Paisão que é o culpado É! Com a Furacão 2000 Vamo lá nesse pique hein Olha só Assim que cheguei no show Escotei ela de longe Mulher Você vai ser minha hoje Subi no palco ela me olhou E logo sorriu pra mim Dama de vermelho toda no ouro Eu gosto assim Libero meu camarote Pra ela me aguardar Com o bloco das paniquete Aguardando o show acabar Uma melhor que a outra Mas que dia de sorte Era cinco contra cinco Deixei meu bonde forte Segunda golação da noite Além de alegrar meus fãs Já tá tudo pago A hora chegou ó Quatro da manhã Cheirosa de Carolina E assim eu não aguento ó Desão batendo Vestido subindo No estacionamento Minha santa fé brilhando Ligo o som e ligo A saliência é comigo Hoje tu vai pilotar E freia a troca de banco Ela não tem habilitação Lei seca na frente Que isso? Na hora do bem bom Agora eu piloto Daqui pra casa é tudo contigo Levanta Desce Abri meu cinto Deixa eu pegar o botão da garagem Segura a mulher que hoje eu sou teu Lá dentro da minha suíte O inevitável aconteceu Sou do bonde do Sou a paz Mulher sente a pressão Sussurrando no meu ouvido Que moreno bom Viaja no meu colo Sente o cheiro do bombom Armando em cold no ar Mas não se apaixone não Sou do bonde do Sou a paz Mulher sente a pressão Sussurrando no meu ouvido Que moreno bom Viaja no meu colo Sente o cheio do bombom Armando em cold no ar Mas não se apaixone não Sou do bonde do Sou a paz Mulher sente a pressão Sussurrando no meu ouvido Que moreno bom Que isso? Devagar em tua elas Que moreno bom Que moreno bom No volume do moreno Deixa eu pegar o botão da garagem Seguro a mulher que hoje eu sou teu Lá dentro da minha suíte o inevitável Sou do bondido, sou a paz Mulher sente a pressão Sussurrando no meu ouvido Que moreno bom Viaja no meu colo Sente o cheiro do bombom A manicou de no ar Mas não se apaixone não Sou do bondido, sou a paz Mulher sente a pressão Vem sussurrando no meu ouvido Que moreno bom Viaja no meu colo Sente o cheiro do bombom A manicou de no ar Vem Sou do bondido, sou a paz Mulher sente a pressão Sussurrando no meu ouvido Que moreno bom Majin Buu é um perigo Majin Buu é um perigo Arnavinha é um perigo Hoje eu vou acabar com o circo Hoje eu vou acabar com o circo Hoje eu vou acabar com o circo Arnavinha tá ligado aqui na pista Eu sou o bicho Hoje eu vou acabar com o circo Hoje eu vou acabar com o circo Hoje eu vou acabar com o... Quebra tudo! O que que é isso, moleque? Nossa senhora, hein? Hoje eu vou acabar com o circo Hoje eu vou acabar com o circo Hoje eu vou acabar com o circo Gostosinha, hein? Assim, ó A lourinha é um perigo As pretinhas é um perigo As moreninhas é um perigo Hoje eu vou acabar com o circo Hoje eu vou acabar com o circo Hoje eu vou acabar com o circo As novinha tá ligado aqui na pista Eu sou o bicho Hoje eu vou acabar com o circo Hoje eu vou acabar com o circo O que é isso? Olha só! O bagulho aqui é sério Eu vou botar o bagulho doido DVD na furacão Grita assim bem alto, ó Hoje eu vou fazer um amor Que isso? Faz de novo pra mim Hoje eu vou fazer um amor Agora canta comigo Eu vou te pegar, 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 pegar Tu vai sentar na meca Depois vai rebolar, rebolar, rebolar Gostoso, gostoso Você me quer, eu te quero Você me quer, eu te quero Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer... Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer fazer? Tu quer... Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer fazer? Tu quer... Quebra tudo! De novo, hein? Hoje eu vou fazer um amor Ela chamou a Vanessa, a Carlinha e a Tati E convocou mais três pelo WhatsApp Porque pra furacão elas nunca vêm sozinha Aí ela chama as amiguinha pra sentar na pista Aí ela chama as amiguinha pra sentar na pista Quando chegou no ambiente as mina já tava louca E sem palhaçada já foram tirana MC Roberto embrasado se sentindo no arém Porque uma ficava, outra ficava também Aí ela chama as amiguinha pra sentar na pista Tenta-se, 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 tenta-se Aí ela chama as amiguinha pra sentar na pista Tenta-se, tenta-se, gostosinha, hein? Aí ela chama as amiguinha pra sentar na pista Tenta-se, 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 tenta-se Aí ela chama as amiguinha pra sentar na pista Tenta-se, 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 tenta-se Tenta-se, tenta-se, tenta-se Tenta-se, tenta-se, tenta-se Que de verdade! Com a Furacão 2000 Quem tá feliz faz barulho aí! Cheguei chegando, hein, mano? Vem! A Furacão que tá tocando e o John John já tá dançando Vem mulher, vem galopando que o cavalo tá chamando Cheguei chegando Olha os cavalos voltando Olha os cavalos no cio, olha Cavalo danadão, de verdade Versão brasileira Herbert Richard Vem que vem! Mas vem mulher, vem galopando Que o cavalo Mas vem mulher, vem galopando E o cavalo ficou danado Tô tirando onda, hein? Tô tirando onda de verdade Vem que vem, Furacão! Ela vai pra frente, ela toma, ela toma, ela toma Vem com o negão, vem que o negão Galopa, 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 galopa Depois senta aí, rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos no cio Galopa, 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 galopa Depois certo Galoppa, 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 galoppa Olha os cabalos no C E aí, moleque, faz a posição Olha, pra você que adquiriu esse DVD Fiquem cientes que essa é a imagem Que vai ficar no coração e na mente de cada um Que tá assistindo isso De verdade Se é DVD furacão, funk de verdade Eu tô tirando minha onda Quem tá gostando, faz barulho aí De verdade, moleque Eu tiro onda no tiro De verdade isso aqui tudo Vem, vem Mas vem de quatro, bonecão Que o cavalo tá doidão Mas o cavalo dá-lhe um papo E não tá de bobeira Dá um gritão pra mim A mulher que tá solteira Jesus É hoje que eu saio daqui casado Galoppa, 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 galoppa Olha os cabalos no C Galoppa, 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 galoppa Depois senta e rebola Galoppa, 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 galoppa Olha os cabalos no C E aí, mulher Faz a posição Mas vem de quatro, bonecão Que o cavalo tá doidão Isso aqui tem vida própria, cara De verdade Tô mentindo, negão Tô mentindo, negão Olha lá, você que tá babando, neguinho Verdadeiro, versão brasileira É verdade Que que vem Galoppa, 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 galoppa Depois senta e rebola Galoppa, 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 galoppa Olha os cabalos no C Galoppa, 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 galoppa Depois senta e rebola Galoppa, 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 galoppa BAMBANK DE VERDADE É com a Furacão 2000 Todo dia, né, vem do dia Atenção, mulher Quebra tudo, Bruno Quebra tudo, Cheguei Atenção, mulherada O refrão é de vocês, hein Alô, camarote Chegou a hora, hein Vamos lá Se ela trair, não julgue ela de safada Errado é ele que não faz Se ela trair, não julgue ela de safada Errado é ele que não faz direito em casa Ela te traiu e tu ficou bolado Quem mandou você não dá conta do recado Oh, assim que é Vai sempre ser assim Se tu não fizer direito Vá mulher ligar pra mim Oh, assim que é Vai sempre ser assim Se tu não fizer direito Entendeu, Cheguinho? Se ela trair, não julgue ela de safada Errado é ele que não faz direito em casa Se ela trair, não julgue ela de safada Errado é ele que não faz Cadê o griti das mulheres independente? Cadê as mulheres daqui da frente? Lindas! Funk de verdade É com a Furacão 2000 A ver, que é essa? É com a Furacão 2000 A ver, que é isso? É com a Furacão 2000 O que é isso? O que é isso? Tá de mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que picame e deixa de recalque O meu seu sou de periguete explodiu Pegue a sua e veste Beijinho no ombro, recalque e passa a romantia Beijinho no ombro, só pra esse beijo Beijinho no ombro, só quem pensa Só fracão Beijinho no ombro, só quem tem disposição Beijinho no ombro, recalque e passa a romantia Beijinho no ombro, só pra esse beijado Beijinho no ombro, só quem pensa Beijinho no ombro, só quem tem disposição Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam a cada dia Bateu de frente é só tiro Aqui dois papos não se cria Acredita em Deus, faço ele de escuro No camarote, quase não dá pra te rir Tá achando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate O meu seu sou de periguete explodiu Pegue a sua e veste Beijinho no ombro, só quem pensa Beijinho no ombro Rala sua mandata Gente, eu só tenho a agradecer Voltando hoje no palco da Furacão 2000 Passa o filme na cabeça Lá atrás, onde tudo começou Eu, Valesco, a Popozuda Juntinho com a Gaela dos Popozudas E eu só tenho a agradecer A Furacão 2000, de coração Porque é a maior e a melhor equipe Sem dúvidas nenhuma Onde faz o nosso funk crescer cada vez mais e mais Então eu só tenho a agradecer Jonathan, Romulo Costa Priscila Nocete Sempre, cada vez mais Aumentando o nosso funk A Furacão é top E ela é poderosa Veja o que eu vou te falar A Furacão é top Todos querem copiar Um beijo, gente Que é final Que é final Feliz Baile lotado Final É Tá tudo dominado Vem tocar por ti Não vai querer sair Não é melhor não Tá ligado? Furacão Que é final Feliz Baile lotado Final É Tá tudo dominado Oi, o monte tá aí Não é melhor não Levanta a mão e cata Oi, tem ouro Muita bebida Mulherada passa mal Quando tu chega no baile Tu vai ver o visual Se você não acredita Então vem curtir Quando tu escuta o som Tu não vai querer sair É Furacão 2000 A número um do Brasil E esse é o trem Que é final Feliz Baile lotado Final É Tá tudo dominado Oi, vem pra cá por ti É melhor não Só quem é criada penha Da Vila Cruzeiro Eu vou te falar Esse é o papo de parceiro E lá da caixa d'água Vou falar como é que é Quem é criado sereno E cria lá da fé Ó, eu vou te falar Então pega a visão Isso é DVD Isso é Furacão Respeita no bagulho Entendeu ou não entendeu Quem gostou da minha palinha Bate na palma da mão É o trem Eu tô loucona No estilo americana Com bolso cheio de grana Doidinha pra zoar Eu tô no pique Me leva pra suíte Te faço um strip Pra você se apaixonar Se liga nessa E deixa de mironga Tô zoando a noite toda E curtindo a minha onda Eu tô loucona No estilo americana Com bolso cheio de grana Doidinha pra zoar Passa, passa Que louca Eu tô no pique Me leva pra suíte Te faço um strip Pra você se apaixonar O ritmo é esse Então deixa de mironga Tô zoando a noite toda E curtindo a minha onda Tô zoando a noite toda Novinha tá tarada Bebendo fica louca Bebendo fica louca Bebendo fica louca Tô zoando a noite toda E curtindo a minha onda Que isso? O ritmo é esse Então deixa de mironga Tô zoando a noite toda E curtindo a minha onda É com a Turacão 2000 Cadê o grito da mulher Que não depende de homem Pra porra nenhuma MC Martinha Tô de volta Tô de volta É só pras mulheres Beija, curte Mas não se apaixona Se é pra ser feliz Ela tira a onda Linda, louca É que esse tante Não quer ser fiel Nem quer ser amante Beija, curte Mas não se apaixona Se é pra ser feliz Ela tira a onda Linda, louca Sexo e excitante Não quer ser fiel Nem quer ser amante Ela quer ficar louca Soltinha Não perde uma balada Só fechinha Vai atrás de coração Onde chega desequilibra Sempre tá preparada no salto Vaidosa no seu próprio carro Pode até ter condição com ela Mas deixa avisado Ela beija, ela curte Mas não se apaixona Se é pra ser feliz Ela tira a onda Linda, louca Sexo e excitante Não quer ser fiel Nem quer ser amante Beija, curte Mas não se apaixona Se é pra ser feliz Ela tira a onda Linda, louca Sexo e excitante Não quer ser fiel Nem quer ser amante Ela quer ficar louca Solta Quer zoar boa toda Ela quer ficar louca Solta Louca Ela quer ficar louca Solta Quer zoar boa toda Ela quer ficar louca Vem! Ela quer ficar louca Soltinha Não perde uma balada Festinha Ladra de coração Onde chega desequilibra Sempre tá preparada no salto Vaidosa no seu próprio carro Pode até ter condição com ela Mas deixa avisado Olha só Beija, curte Mas não se apaixona Se é pra ser feliz Ela tira a onda Linda, louca Sexy e excitante Não quer ser fiel Nem quer ser amante Beija, curte Mas não se apaixona Se é pra ser feliz Ela tira a onda Linda, louca Sexy e excitante Não quer ser fiel Nem quer ser amante Ela quer ficar louca Solta Quer zoar noite toda Ela quer ficar louca Solta Louca Vem, 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 louca, samba, 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 ela tira onda Ela, 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 quem é isso? Ela tira onda Bagulho é doido, hein? Faz o V na vitória Bota do ano no alto E hoje o coro tá com medo, areia VIP, camarote, isso aqui é furacão Tá ligado, filho é bó Vem, vem, vem me amar Vem, 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 vem E vem, vem, vem me amar Vem, 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 vem me amar Vem, 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 vem me amar Isso é baile de favela ou comédia E aí? Eita Bagulho é doido, hein? Ei, cê tá gostando É furacão, vale Chama, e chama, e chama, e chama Vem, 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 vem me amar Vem, 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 vem me amar Vem, 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 vem me amar Ela quer mexer o pum É bala até o céu Uma extravaquia que dá no bumbum Quando o bonde tá passando Ela quer mexer E rebola até o céu Vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Não para, não para, não para, não para não E não para de rebolar que o bonde todo tá aqui Só pra ver você sentar, só pra ver você morrer Não para de rebolar que o bonde todo tá aqui Só pra ver você sentar, só pra ver você Não para, não para, não para, não para, não para não Não para, não para, não para, não para não E aí, e aí, e aí, e aí E aí, furacão Água virou vinho, Guaraná uísque Lá dá virou ouro, busca uma Lamborghini Água virou vinho, Guaraná uísque Lá dá virou ouro, busca uma Lamborghini Água virou vinho, Guaraná virou uísque Lá dá virou ouro, busca uma Lamborghini Acabei de chegar, nos amigos do lado Na elegância, juro maquinado Geral, geral padato Que o acorde tome, já vê como ele rola e ser E uma bota, com uma lote no boco Clorando o pescoço, com a imigna no pulo Parando o pulo Mas pra quem tem medo, me dá um e não come Quem fez o bloco, porra, esse é o homem Os caídins de ontem, hoje, tá comemorando A teta era boa, os tampões tá estourando Os caídins de ontem, hoje, tá comemorando A teta era boa, quem é flamenguista Levanta a mão aí, meu irmão Oi, água virou vinho, Guaraná uísque Lá dá virou ouro Água virou vinho, Guaraná uísque Lá dá virou ouro Os carros lá, Lamborghini Acabei de chegar Com os amigos do lado Na elegância Tudo maquinado, geral, geral, fadado E ela corte, tombe Já vê como ele rola e ser E uma bota, com uma lote no boco Clorando o pescoço, com a imigna no pulo Parando tudo Mas pra quem tem medo, me dá um e não come Respeita o bloco, amor, esse é o homem Os caídins de ontem, hoje, tá comemorando A teta era boa, o chão só está estourando Os caídins de ontem, hoje, tá comemorando A teta era boa, o chão vai Meninas! Água virou vinho, Guaraná uísque Lá dá virou ouro Humildade, foca em pé, sempre, meu irmão E aí, e aí Bananque de verdade É com a Furacão 2000 E aí, Furacão? Mano, o VC é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho E o John John é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho E aí, Furacão? O relógio bolado A dedeira é de ouro E tem um cordãozinho Um cordãozinho Um perfume exalando É só sentir o cheiro Que elas perdem pra mim Aonde eu chego é sempre com uma mina top Tô variando, mas é sempre com as melhores Saiu comigo, tu não se apaixona Eu não guardo no coração E na Furacão? Na Furacão é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho E o John John é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Onde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Elas me querem assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho O relógio bolado A dedeira é de ouro E tem um cordãozinho Um cordãozinho O perfume exalando É só sentir o cheiro Que elas perdem Aonde eu chego é sempre com uma mina top Tô variando, mas é sempre com as melhores Saiu comigo, tu não se apaixona Não, que eu não guardo no coração E aonde eu chego? Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Elas me querem assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Hoje eu tô muito louca Eu tô maluquinha Doidona Doidona Taca, taca tequila no copo dessa menina Taca tequila no copo dessa menina Tá chapada, tá chapada Vou descendo, vou descendo, vou descendo até o chão E a rapaziada pira Doidona De tequila Doidona De tequila Novinha, tu tá chapada Novinha, tu tá doidinha Com a tonta loucona De tequila Toma, 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 toma Com a tonta loucona De tequila A menina rebolando de saia O DJ do baile vai te deixar suadinha Então, não, vem na minha Vem, vem, vem na minha O bonde taca, taca, taca Dela, ela vai se amar Toma, 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 toma Taca, 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 taca Vou descendo, vou descendo, vou descendo até o chão E a rapaziada vira Doidona de tequila De tequila Novinha, tu tá chapada, novinha, tu tá doidinha Tu tá loucona, de tequila Toma, 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 toma Tu tá loucona, de tequila Vem cá, menina, rebolando de sainha O DJ do baile vai te deixar suadinha Não, não, vem na minha, vem, vem, vem na minha O bonde taca, taca, taca dela, ela, ela é se amar Toma, 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 toma Tu tá loucona, de tequila Toma, 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 toma Tu tá loucona, de tequila É o retorno, amiguinho E aí, Olímpio? Primeiramente, uma boa noite E gostaria que eu acolhe pra vocês O bagulho é doido, tá ligado? E aí, irmão? Tu tá tranquilo? Tu tá suave? Tu tá mesmo? Então presta atenção Eu vou dar um papo que não tem erro Relíquia, relíquia Ouçam bem o que eu vou falar Muitos aqui não me conhecem Mas pra quem não, eu vou me apresentar Mas eu sou MC Tigrão E ó, se eu tô dizendo Eu quero que o mundo se acabe de cerveja Eu vou mandar sentar no poste Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Chama Senta, senta e rebota Devagarinho, hein? Sentado, 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 sentado Vai ficar legal E eu quero ver você representando que a galera é família Não é não, irmão? Então eu vou te chamar, hein? Daquele jeito Fale quem quiser falar Que eu não vou bater neurótico É o ritmo É fica a vontade bem alto Vai fale quem quiser falar Que eu não vou bater neurótico Oi, passa de nariz em pé Tá se achando a top Vou acabar com a tua moral Detonar com teu e bota Fale quem quiser falar Que eu não vou bater neurótico Que tu me cheia de má Vou mandar sentar no poste Sentado, 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 sentado Pode, vou mandar sentar no poste Sentado, 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 sentado Pode, vou mandar sentar no poste Vai sentado, sentado, sentado Vai sentado, vai sentado Vai sentado, vai sentado Não, amor, é devagarinho, né? Porque se não tiver calma ou chuta E o poste é grande da luz, né? É o bicho Aí, bem alto, vai ficar no esquema Oi, vale quem quiser falar Oi, fale quem quiser falar Oi, fale quem quiser falar Que eu não vou bater neurose Que eu não vou bater pra me ouvir Mas hoje eu tô feliz Que eu não vou bater Que eu não vou bater É o bicho, já que tá no pique Vou dar um papo, cheguei na loja e sem caô Somente quem tá gostando Faz barulho pro papo Vamos aqui de verdade Com a Furacão 2000 Vai começar uma brincadeira Onde as meninas se amarram Vai começar uma brincadeira Onde as meninas se amarram Deixa eu passar atrás de tudo Deixa eu te dar uma sarrada Ô novinha, eu sei que tu Mas então sarrar, tão sarrar Tão sarrar, tão sarrar Tão sarrar da menina que tá jogando na Vem! Tão sarrar, tão sarrar Tão sarrar, tão sarrar Tão sarrar da menina que tá jogando na Vem! Esse é o momento Tem que ser agora Se não sarrar de frente a gente De sarrar, tão sarrar, tão sarrar Vai encostar, 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 encostar Encostar na menina que tá dançando Sempre vi pato cruzando com a pata O galo com a galinha O cavalo com a égua O porco e a porquinha O leão rei da selva Pegando as leoas O jeep ficou danado E mudou a coisa toda Que coisa louca Eu sou gatinho Mas tô pegando as cachorras Vem! Que coisa louca Eu sou gatinho Mas tô pegando Daquele jeito, mano Quem tá solteiro, não grita Vem! E homenagem a todas as mulheres Do nosso Brasil Vem! Ha! Vem! Pra, pra todas queridas E não querem saber de nada De nada, de nada Mas ela vem de shortinho Vem! E a outra vem de mini-saia De mini-saia Mas ela joga o cabelo Piscar e me manda beijo Rebola de um jeito Mas que meninas doutrinadas Agora o jibi manda pra toda mulherada Então vai, 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 vai Então vai no chão Dá uma sentada Vai no chão E dá uma sentada Vem! Vai no chão Dá uma sentada Bota o dedo na boca E faz cara de safada Fã de verdade É com a furacão Música nova, bonzinha, bonzinha na moral Como sempre Vem comigo Lembra quando você me esnobava De tudo que me fez Mas você não imaginava Que a menina um dia crescer Meu bem Mas veja só no que deu Hoje sou bem mais eu Também com a conversa De repente De dizer que é diferente Pois agora Quem não quer sou eu Já tô vacinada Com essa história Acho bom tu ir embora Me perdeu Não vou voltar Agora que acabou Sai fora Mete as pernas Não rola Não te quero mais Agora sou famosa Sou linda Na pista Não vou voltar Atrás Agora que acabou Sai fora Mete as pernas Não rola Não te quero mais Agora sou famosa Sou linda Na pista Não vou voltar Atrás Lembra quando você me esnobava De tudo que me fez Mas você não imaginava Que a menina um dia crescer Meu bem Mas veja só no que deu Hoje sou bem mais eu Não vem com a conversa De repente De dizer que é diferente Pois agora Quem não quer Sou eu Já tô vacinada Com essa história Acho bom tu ir embora Me perdeu Não vou voltar Agora que acabou Sai fora Mete as pernas Não rola Não te quero mais Agora sou famosa Sou linda Na pista Não vou voltar Atrás Agora que acabou Sai fora Mete as pernas Não rola Não te quero mais Agora sou famosa Sou linda Na pista Não vou voltar Atrás Pânico de verdade É com a furacão dos mil O que vamos Dá teu gritinho Das solteiras Experimentou E fez efeito Agora não deu Ela tá viciada em fazer Experimentou E fez efeito Agora não deu Ela tá viciada em fazer Essa ropa Tá roçada Espera em teu dor E fez efeito Agora não deu Ela tá viciada em fazer Vou te dar o papo Tá com o malo aqui na mão E quando eu olho Me dá maior pressão Me deixa louca E me deixa instigada Vai, 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 vai começar A sequência dessa roda É a furacão dos mil Mulher sei que você gosta Vou te dar o papo Tá com o malote na mão E quando eu olho Me dá maior pressão Me deixa louca E me deixa instigada Nós nós Vai, 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 vai começar A sequência dessa roda Tá roça, 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 roça Caramba! Tá roça, 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 roça Caramba! Tá roça, 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 roça Caramba! Tá roça, 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 roça Roça, roça, roça gatinha gostosa Roça, roça, roça gatinha gostosa Nossa, nossa, nossa gatinha gostosa Nossa, nossa, nossa gatinha gostosa O baile tá lotado, mulher, sei que você gosta Nossa, nossa, nossa gatinha gostosa Quem gostou, tá o grito Quando ela chega, ela bala para tudo Sabe que é gostosa, toda boa, é a melhor do mundo E o bonde dela é mais de 15, só delícia Que mina é essa que dança e que manda na pista Vai menina, quebra tudo, tira onda a rainha do baile E na vibe ela vai se acabar 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 E aí furacão, vem que vem Esse é o clima Descendo, desce aí Ela quer se acabar Descendo até o chão Sabe que é gostosa, aquela é a sensação É a dona da night A rainha da vibe Ela é toda boa, ela esculacha E na vibe ela vai se acabar E na vibe ela vai se acabar E na vibe ela vai se acabar Vai se acabar E na vibe ela vai se acabar E na vibe ela vai se acabar E na vibe ela vai se acabar Ela quer se acabar Descendo até o chão Sabe que é gostosa, aquela é a sensação É a dona da night A rainha da vibe Ela é toda boa, ela esculacha Quando ela chega ela bala para tudo Sabe que é gostosa, toda boa É a melhor do mundo E o bonde dela é mais de 15 Só delícia Que mina é essa que dança E que manda na pista Vai menina, quebra tudo Tira a onda A rainha do baile E na vibe ela vai se acabar E na vibe ela vai se acabar E na vibe ela vai se acabar Vai E na vibe ela vai se acabar 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 Se acabar E na vibe ela vai se acabar E na vibe ela vai se acabar E na vibe ela vai se acabar Pode acabar E na vibe ela vai se acabar E na vibe ela vai se acabar Se acabar Vamos, 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 que liberdade Com a Vícora Vigão 2000 Todas as comunidades do Rio de Janeiro estão presentes aí Vem com a menina Rebolando de saia Também na minha Que o menor tá caladento Vem com a menina É o cowboy da furacão E as novinhas adoram Para que céu É o cowboy da furacão E as novinhas adoram Para que céu Vem com a menina Rebolando de saia É o paizão e a Priscila Vem, vem, vem Então vem na minha Vem na minha Esse é o mano Jão, Jão A menina se amar Vem com a menina É o cowboy da furacão As novinhas adoram Para que céu Com o cowboy da furacão Os cara é talibã Virou o teu cunhado Com o cowboy da furacão Os cara é talibã Virou o teu cunhado Tipo assim é meu cunhado Cunhado presidenta Sabeu aí, mandeiro Tô pegando direto É meu cunhado Cunhado presidenta Sabeu aí, mandeiro Sabeu aí, mandeiro Com o cowboy da furacão Eu tô preocupado com a tua irmã Dali Acobou Os cara é talibã Virou o teu cunhado Com o cowboy da furacão Os cara é talibã Virou o teu cunhado Entrou pra tua família Neguinho, ele é teu fã Virou o teu cunhado Tá pegando, tá pegando Tá pegando a tua irmã Tá pegando, tá pegando Fã, fã que de verdade É com a furacão 2000 O ponteiro já passou do doze Então aperta a tecla Fó Porque o DJ já liberou a sucessagem O paizão e a Priscila Liberou a sacanagem Ao som da furacão Não quero ninguém parar Senta com vontade Na sensualidade Senta rebolando Só para o DJ do baile Senta com vontade Na sensualidade Senta rebolando Só para o DJ do baile Senta com vontade A Riane tá cantando A Riane tá cantando Já tamo na madrugada Já tá tudo liberado Não quero ninguém parar Então Senta com vontade Na sensualidade Senta rebolando Só para o DJ do baile Senta com vontade Na sensualidade Senta rebolando O ponteiro já passou do doze Então A tecla Porque o DJ já liberou a sucessagem Porque o DJ já liberou a sacanagem Ao som da furacão Não quero ninguém parar Senta com vontade Na sensualidade Senta rebolando Vai Senta com vontade Na sensualidade Senta rebolando A Riane tá cantando A Riane tá cantando I'm everywhere man Look for someone Someone who can please Be in love me all night long Senta com vontade Na sensualidade Na sensualidade Senta rebolando Senta com vontade Na sensualidade Senta rebolando Senta com vontade Senta com vontade Senta com vontade Eles Por moleque aqui no baile de radinho Que tá na moda Vai de ladin 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 De marola Vai de ladin De ladin De ladin De ladin De ladin Esse é o passinho que todas as novinhas gostam Esse é o passinho que todas as novinhas gostam Embrança, cadê o ponte do Martins, cadê o Pauta em geral Ponte da BC, ponte do Escadão, é o bicho, vou me abraçar Dependendo a furacão, é o trem bala Eu sou o MCCL e vou lançando a nova moda Esse é o passinho que todas as novinhas gostam Vai, equipe, furacão, vai abraçando, vai abraçando Os moleque aqui do baile, de ratinho que tá na moda Vai de latim, de latim, de marola Vem de latim, de latim, de marola Vem de latim, de latim, de marola Vem de latim, de latim, de marola Manda, porra, em braça Manda pra mulher, porra Os moleque para o baile, de um jeito interessante O CL que lançou o passinho dos praticantes Os moleque aqui do baile, de ratinho que tá na moda Vai de latim, de latim, de latim Vai de latim, de latim, de marola Esse é o passinho que todas as novinhas gostam Esse é o passinho que todas as novinhas gostam Manda pra ela, mulher Manda pra ela, seu amor Eu sou MCCL e tô lançando a nova moda Esse é o passinho que toda novinha gosta Da equipe furacão, vai embrazando, vai embrazando Os moleque aqui no baile de radinho que tá na moda Vai de lado de lado de Tíbaro Vem de lado de Tíbaro Vai de lado de lado de Tíbaro Vem de lado de Tíbaro Vamos de perto de Tíbaro Iré com a Furacão 2000 Tem que deixar de serem culpadas que eles vão enlouquecer Solta essa danada que tem dentro de você Solta, solta essa danada Solta, solta essa danada que tem dentro Que tem dentro, que tem dentro de você Seus, 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 seus Seus as do funk manda sim, manda sim, manda sim Manda, manda, manda sim Atenção novinha, chegou a sua hora Atenção novinha, chegou a sua hora Desce gostosa, sobe gostosa Desce gostosa, sobe gostosa Desce gostosa, sobe gostosa Desce gostosa, sobe gostosa Solta essa danada que tem dentro de você Solta essa danada que tem dentro de você Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Solta essa danada que vem dentro de você Solta, solta essa danada, solta, solta essa danada Tem metro, tem metro, tem metro de você Deusas do funk, manda sim, manda sim, manda sim, manda, manda, manda sim Atenção novinha, chegou a sua hora Atenção novinha, chegou a sua hora Desce gostosa, sobe gostosa Desce gostosa, sobe gostosa Desce gostosa, sobe gostosa Desce gostosa, sobe gostosa Sobe, 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 sobe Situal, solta essa danada que vem dentro de você Solta, solta essa danada que vem dentro de você Chegou a hora galera, quem vai beijar na boca grito, chegou a hora O monte quando passa ela fica tarada, ela fica assanhada, ela fica louca O monte quando passa ela fica tarada, ela fica assanhada, ela fica louca Ela gosta de dar, ela gosta de dar, te dar beijo na boca O monte quando passa ela fica tarada, ela fica assanhada, ela fica louca Ela gosta de dar, te dar beijo na boca Ela gosta de dar, ela gosta de dar, te dar beijo na boca Tomara, 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 tomara Ela sobe, não para, ela desce, não para, ela quica e não para, ele vira e não para Quando o nosso bonde passa, o coração dela dispara Ela sobe, não para, ela desce, não para, ela quica e não para, ele vira e não para Quando o nosso bonde passa, o coração dela dispara Ela sobe, não para, desce, não para, quica e não para, ele vira e não para Quando o nosso bonde passa, o coração dela dispara Sobe, não para, ela desce, não para Fica e não para, ele pira e não para Quando o nosso bonde passa, o coração dela dispara Tomara, 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 tomara E o bonde quando passa, ela fica tarada Ela fica assanhada, ela fica louca O bonde quando passa, fica tarada, fica assanhada Ela fica louca, ela gosta de dar, ela gosta de dar Te dá beijo na boca, ela gosta de dar, ela gosta de dar Te dá beijo na boca, o bonde quando passa Ela fica tarada, fica assanhada Ela fica louca, o bonde quando passa Fica tarada, fica assanhada Ela fica louca, ela gosta de dar, ela gosta de dar Te dá beijo na boca, ela gosta de dar, ela gosta de dar Te dá beijo na boca Tomara, 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 tomara Cadê o grito da mulherada que vai beijar hoje? Gritou! Cadê a mulherada que já beijou? Gritou, beijei! Vamos que vamos, mulherada, hein! Ela sobe, não para, ela desce, não para, ela quica e não para, ela impira e não para Quando o nosso bonde passa, o coração dela dispara Ela sobe, não para, desce, não para, quica e não para, ela impira e não para Quando o nosso bonde passa, o coração dela dispara Ela sobe, não para, desce, não para, quica e não para, ela impira e não para Quando o nosso bonde passa, o coração dela dispara Tomara, 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 tomara Tomara, tomara, tomara Tomara, tomara, tomara An-an-an-an que de verdade É com a furacão 2000 O MC Brinquedo Bate-se na nova dança Chega na víbalança Joga a oprimência Pega a 9 e balança Só porque eu sou nova e tá pensando que eu sou criança Pega a 9 e balança Pega a 9 e balança Já comprei dança Pega a 9 e balança Já que tu não quer dançar Então observa dança Pega a 9 e balança Já comprei dança Pega a 9 e balança Porque no vale da curação Vou te ensinar a nova dança Pega a 9 e balança Pega a 9 e balança Já comprei dança Pega a 9 e balança Mas vou te dar meu papo reto Olha só que eu vou falar O Senhor é meu pastor Vem quebrando em pina Vem que eu já tô no clima Vem que eu vou partir pra cima Eu sei que você gosta Todo mundo tá olhando e ela tá dançando Mexendo vai Só porque sabe que é gostosa Vem quebrando em pina Vem que eu já tô no clima Eu vou partir pra cima Eu vou partir pra cima Eu sei que você gosta Todo mundo tá olhando e ela tá dançando Mexendo vai Vai Ela não costuma só dançar Ela tira onda Vai 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 Todo mundo para pra olhar E ela não dá bola Eu gosto quando você sobe e desce Vem fazendo seu jeito sensual Vem quebrando em pina Vem que eu já tô no clima Eu vou partir pra cima Sei que você gosta Todo mundo tá olhando e ela tá dançando Mexendo vai Ela é doidelícia Mas não perde a linha Faz um quadradinho de saia bem curtinha Ela é doidelícia Mas não cada bola Tá dançando assim só porque sabe que é gostosa Ela é doidelícia Mas não perde a linha Faz um quadradinho de saia bem curtinha Ela é doidelícia Mas não cada bola Tá dançando assim Ela não costuma só dançar Ela tira onda Curacão 2000 Todo mundo para pra olhar E ela não dá bola Eu gosto quando você sobe e desce Vem fazendo seu jeito sensual Eu fico aqui cantando Só olhando Mas confesso Já tô passando mal Vem quebrando em pina Vem que eu já tô no clima Eu vou partir pra cima Sei que você gosta Todo mundo tá olhando E ela tá dançando Mexendo vai Ela é doidelícia Mas não perde a linha Faz um quadradinho de saia bem curtinha Ela é doidelícia Mas não cada bola Tá dançando assim só porque sabe que é gostosa Ela é doidelícia Mas não perde a linha Faz um quadradinho de saia bem curtinha Ela é doidelícia Mas não cada bola Tá dançando assim Ela não costuma só dançar Ela tira onda Aonde tudo começou Na furacão 2000 na minha vida Quem for diretor ia dar um grito Não perde a linha A vinga do baile funk Entrevaga pra serrupada Rebolando nesse jeito A furacão que vai gostar Geral! Vai virar, eu vou gostar Vem que eu vou Ó o parceiro Vai se, oco, oco, oco... Vai comando fávio Vamos juntos Ah, hoje eu vou te tanquear Ah, eu vou gostar, é que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar, é que eu vou Eu gosto daquelas miras que quando o salto salvou Elas vêm sentar e quica, sempre desliza Então, ah, eu vou gostar, é que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar, é que eu vou atrás de tu Quem tá feliz, dá um grito É desse jeito Esse é o clima Esse é o clima Esse é o clima Viva o amor É desse jeitinho Lançamento da fura com dois mil Faz que delícia Ela rebola e gira Desce de pera aberta Na direção ela brinca Quebra, maqui Vai, quebra, 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 vai Então vai, mas que delícia Ela senta, senta, bebê, vai Ela senta, ela quica E se a fura com dois mil E se a fura com dois mil é o som que contagia Viva o amor Viva o amor Viva o amor Eu vou te falar Eu vou te falar Tá gostosa Quem passa sempre olha Mas elas perde a linha Quando chega o... Oi Cabelo voando Shortinho bem vestido Te digo que essa noite, mano Vai ser um perigo Vai ser top de linha Vamos botar pra TV Os moleques chegaram As minas querem ser bombeiro A noite vai ser brabo E não tem hora pra acabar Joga o bopo pro alto Só não pode vacilar Não pode vacilar Não pode vacilar Joga, 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 joga O bumbum, bumbum, bumbum Pua Eu che... eu che... eu cheguei Na noite, na noite eu cheguei Mulherada, vem comigo Aumenta o som aí de gay Eu cheguei na noite Na noite eu cheguei Tenta senta e rebola Oi, a novinha tá gostosa Quem passa sempre olha Mas elas pede a linha Quando chega o PJ De cabelo voando Tortinho, bem vestido Te digo que essa noite Mano, vai ser um perigo Vai ser top de linha Vamos botar pra ferver Os moleques chegaram e as minas Querem se envolver A noite vai ser brabo E não tem hora pra acabar Joga o copo com alto Só não pode vacilar Não pode vacilar Joga, 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 joga O copo com o ar Não pode vacilar Não pode vacilar Joga, 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 joga O bumbum com o ar Novinho, tô com calor Tu sabe, afanita Então vem me Então vem Vem passar, vem passar Vem passar, vem passar Vem passar, vem passar Minha Vem passar, vem passar Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Vem passar, vem passar meu corpo no teu Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Novinho, vou com calor, tu sabe a fone tá com sede Então vem me saciar, então vem matar minha sede Então vem me saciar, então vem matar Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Eu sabonete, eu tá Passo, 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 passo Talidão, passo, talidão Vem passar, vem passar meu corpo no teu Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Teu sabonete, teu sabonete DVD da Furacão 2000 Alô, paizão Passei de gole pelo baile A novinha já tava de lá O DJ tava descendo o core Então a ousadia que ia rolar As meninas já tava no clima E os balões já tava embrasado A fumaça já tava no uau O isquinha de burro tava muito gelado A ousadia tá só começando Hoje não tem hora pra acabar Então chama tuas colegas e tuas amigas Vem nove pra cá Vem pro baile da fura Que toda essa zoga hoje A novinha se transfora Depois da meia-noite Vem no baile da fura Mas a novinha se transfora Depois da meia-noite Vai desce, top Relaxa, vai se soltar Se concentra, novinha Desce em cima, vai que é bola Desce, top Relaxa, vai se soltar Se concentra, novinha Desce em cima, vai que é bola Eu passei de galé pelo baile A novinha já tava de lá O DJ tava descendo cor e muita ousadia que ia rolar A menina já tava no clima E os mano já tava embrasado A fumaça já tava no uau O isquinha de burro tava muito gelado A ousadia tá só começando Hoje não tem hora pra acabar Então chama tuas colegas e tuas amigas Pela viva cá Vem para furacão Que toda essa zoga hoje A novinha se transfora Depois da meia noite Vem Aqui é o furacão Dentro dessa zoga hoje Vai desce, top Relaxa, vai se soltar Aqui na furacão Tu desce em cima e vai que é bola Desce, top Relaxa, vai se soltar Aqui na furacão Tu desce em cima e vai que é bola É DVD da furacão Tá ligado, né, mecmau? Ô, valeu, mano, tchau, tchau Tamo junto aí, paizão Então tá, vou te falar Você sabe como é Isso foi só uma pala O beat vai meter o pé O banque de verdade Com a furacão 2000 Se sua amiga não vale nada Dá um grito aê Quem tem uma amiga malandra Dá seu grito aê Essa é a nova do fly Vai pra todas que se assanha Atenção, rapaziada Levanta a mão e gira Pesca as malandras Levanta a mão e gira Pesca as malandras Levanta a mão e gira Pesca as malandras Deixa de ser encubada Que eles vão enlouquecer Solta essa danada Solta essa danada Solta essa danada Quem tem dentro Quem tem dentro Quem tem dentro de você Ó, geral aqui no baile Tá entrando nessa onda Não pode ver o bom de todo Elas logo se assanha Atenção, rapaziada Levanta a mão e gira Pesca, pesca, pesca Pesca as malandras Levanta a mão e gira Pesca as malandras Levanta a mão e gira Pesca as malandras Quem tem uma amiga safada Dá um grito aê Quem tem uma amiga malandra Dá um grito aê Essa é a novada Vai, vai pra todas que se assanha Atenção, rapaziada Levanta a mão e gira Pesca as malandras Levanta a mão e gira Pesca as malandras Levanta a mão e gira Pesca as malandras Deixa de ser encubada Que eles vão enlouquecer Solta essa danada Solta essa danada E cadê o gritinho das vizem? Quem tem dentro de você Ó, geral aqui no baile Tá entrando nessa onda Comboio da furacão As novinhas e a sanha Atenção, rapaziada Levanta a mão geral Pesca, pesca, pesca Pesca as malandras Levanta a mão e gira Pesca as malandras Levanta a mão e gira Pesca as malandras Aqui no Baile Funk Geral sabe como é Com a jaula das gostosunas Geral sabe como é Até criança dança Dança, 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 dança Até jogador dança O passinho do colé colé Balançombrinho, balançombrinho Balançombrinho, balançombrinho Do passinho do colé colé Balançando o ombro No batinho do colé colé Essa aqui é a prova dança Homem e Mulher Balançando o ombro No batinho do colé colé Balançando o ombro No batinho do colé colé Abra a rota, abra a rota, abra a rota, abra a rota, abra a rota Essa aqui só é sucesso, no Duvali só é sucesso Elas não são mais que aviões, eles mais que o Michael Tex Dança mais que o Michael Tex Aqui no bar funk, geral sabe como é Com a joula das rostazudas, geral sabe como é Até criança dança, 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 dança Até jogador dança O passinho do colé, colé Balançombrio, balançombrio, balança, balança, balançombrio Balançombrio, balançombrio No passinho do colé, colé Balançombrio, balançombrio Balançombrio, balançombrio No passinho do colé, colé Essa aqui é a prova, a dança, homens Balançando o ombrinho No passinho do colé, colé Balançombrio, balançombrio Balançombrio, balançombrio Balançombrio, balançombrio No bastinho do colé colé Essa aqui só é sucesso, no tubo ali só é sucesso Elas dançam mais que a Beyoncé, eles mais que o Michael Jackson Dança mais que o Michael Jackson Foi trabalha em minha viagem, de bombeira na minha base Foi quando o rádio tocou eu recebi um bar Hoje tem festinha, vai rolar até de manhã Tava geral comentando no Face e no Instagram Convoquei as minas todas e falei ninguém se mete Vai rolar futuro, hoje na festa do chefe Vai rolar futuro, hoje na festa do chefe Mas eu não quero ferver com um de cada vez Eu quero ferver com todos ao mesmo tempo Vai, vai, vai rolar os N's e o Fred não podia faltar O DJ já tô embrassado, já pra lá de Bagdá Convoquei as minas todas e falei ninguém se mete Vai rolar futuro, hoje na festa do chefe Vai rolar futuro, hoje na festa do chefe Ei piranhudo! Ei piranhudo! Ei piranhudo! Ei pirão, que caraca! Ei, moleque que tá solteira, abre a bola e não grita O meu, que porra! Vem que vem! Tava aí minha filha, de bombeira na minha base Foi quando o rádio tocou eu recebi um bar Hoje tem festinha, vai rolar até de manhã Tava geral comentando no face, no Instagram Convoquei as mina todas e falei ninguém se mete Vai rolar por luz, hoje na festa do chefe Vai rolar por luz, hoje na festa do chefe Cota, 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 da mulher dos alemão Vai rolar tudo hoje na festa do chefe Vai rolar tudo hoje na festa do chefe Mas eu não quero ferver com um de cada vez Eu quero ferver com todos ao mesmo tempo Vai rolar os MC e o Fred não podia voltar O DJ já foi brazado, já pra lá de baguitar Com boquinha de mina toda E falei ninguém se mete Vai rolar tudo hoje na festa do chefe Vai rolar tudo hoje na festa do chefe Vamo que vamo aí Se liga aí O Anki de verdade é com a Furacão 2000 Quem odeia recalcada pro alto levanta mal Olha só Elas tão passando roubando a cena E as recalcada tão tudo riscando elas Para de caô, não fica de palhaçada E se olha a dor pelas te quebram na porrada Não mexe com elas Olha eu te digo O bonde das novinhas é um perigo Não mexe com elas É suicídio Deixa elas passar que é o bonde da jova marido Deixa elas passar que é o bonde da jova marido Deixa elas passar que é o bonde Uma pergunta pras mulheres A mulher que já roubou o marido da outra Dá um grito Deixa elas passar que é o bonde da jova marido Deixa elas passar que é o bonde Deixa elas passar que é o bonde da jova marido Elas tão passando roubando a cena E as recalcada tão tudo riscando elas Para de caô, não fica de palhaçada E se olha a dor pelas te quebram na... A mulher A mulher que odeia uma recalcada Dá um grito A mulher que tem uma mulher mal amada No seu caminho, dá um grito Quem conhece uma mulher que quer te copiar Em tudo, dá um grito Aquela mandada que te venera Tudo que você usa, ela quer copiar, não é? Até o seu jeito, ela quer imitar Mas você fala pra ela, gata Nem morrendo e nascendo de novo, você vai ser igual a mim, não é? Aceita Porque eu sou luxo e você é lixo, não é? Aí conta pra ela assim, ó Um recadinho eu tenho pra te dar Aham, eu sou aquela que você nunca será Um recadinho eu tenho pra te dar Aham, eu sou aquela que você é Com a Furacão 2000 Vem comigo assim, ó Mano, eu vou te dar um papo, veja só como é que é Essa eu fiz especialmente para o cheiro de fé Eu vou te dar um papo ré Vem comigo assim, ó Unidade, disciplina São duas coisas que combinam Consideramos a Furacão Em cada beca e cada esquina tem que andar Sempre certo, tu não pode vacilar O que tu planta você pode Lute pra vida melhorar Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro de fé Se tem pedra no meu caminho É Deus testando a minha fé Eu sou guerreiro Eu sou mais um vencedor Que luta pela minha família E sou mais um trabalhador Eu sou guerreiro Sou criado a comunidade E a bandeira que eu descendo É paz, justiça e liberdade É verdade, vem só esse guerreiro de fé Humildade, disciplina São duas coisas que combinam Considerado no morrão Em cada beca e cada esquina tem que andar Sempre certo, tu não pode vacilar O que tu planta você pode Lute pra vida melhorar Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro de fé Se tem pedra no meu caminho É Deus testando a minha fé Eu sou guerreiro Eu sou mais um vencedor Que luta pela minha família E sou mais um trabalhador Eu sou guerreiro Sou criado a comunidade E a bandeira que eu descendo É paz, justiça e liberdade É paz, justiça e liberdade Só os guerreiros de fé Levanta a mão E canta com o MC piano assim, ó De talho, papo reto Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro de fé Se tem pedra no meu caminho É Deus testando a minha fé Eu sou guerreiro Eu sou mais um vencedor Que luta pela tua família E sou mais um trabalhador Eu sou guerreiro Sou cria da comunidade E a bandeira que eu defendo É paz, justiça e liberdade É paz, justiça e liberdade É paz, justiça e liberdade Mano, mano, eu vou te dar um papo Veja só como é que é Essa eu fiz especialmente Para os guerreiros de fé Mano, eu vou te dar um papo Veja só como é que é Essa eu fiz um milho de fé Mano, banque de verdade É com a Furacão 2000 No talento No talento No talento Senta no talento Faz o meu invento No talento No talento Senta no talento Sei que tá querendo Você empinou Foi aquela visão Fez subir a minha pressão E mina sagaz O show dela é demais Não para e mostra como é que faz No talento No talento Senta no talento Faz o meu invento No talento No talento Senta no talento Sei que tá querendo Você rebolando devagar O DJ tocando pra teçar Abusa com teu jeito sedutor Na cama redonda Você me arranhou No talento No talento Senta no talento Faz o meu invento No talento No talento Senta no talento Sei que tá querendo Fez assim ó Faz o meu invento Faz o meu invento Que lindo É furagão Vamos assim ó Faz o meu invento Faz o meu invento No talento No talento Senta no talento Faz o meu invento Faz o meu invento No talento No talento Senta no talento Sei que tá querendo Você empinou Foi aquela visão Fez o que? Fez subir a minha pressão E mina sagaz E mina sagaz O show dela é demais Não para e mostra Como é que faz No talento No talento Senta no talento Faz o meu invento No talento No talento Senta no talento Sei que tá querendo Você rebolando devagar Um DJ tocando Pra descar Abusa com tal jeito Senta no talento Na cama redonda Você me arranhou O talento O talento Senta no talento Faz o meu invento O talento O talento Senta no talento Sei que tá querendo Faz o meu invento Faz o meu invento Faz o meu invento Faz o meu invento Funque de verdade O paizão é poderoso Furacão 2000 É pinchar o mundo todo Lutamos para a batalha E nunca perdemos a guerra Defender o nosso funk Sempre vai ser nossa meta O pobre nós é herói Com muita disposição Pra malandra nós é sonho E o terror do invasão São quase 40 anos Dominando o norte A sul quer ouvir? E quem não gostou? E aí? E quem não gostou? E aí, Jão Jão, ê, fazão É o furacão, meu irmão Furacão, furacão Aonde passa, arrasta a multidão Furacão, furacão São só pesados da equipe do milhão Só quem festa por nós aí Tram o dedinho, pô, tem quem festa pra furacão Vai levar pra mão 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 O Jon Jon inteligente O paizão é poderoso Furacão dois mil É pinchar o mundo todo Lutamos para a batalha E nunca perdemos a guerra Defender o nosso funk Sempre vai ser nossa meta Fui pobre Fui pobre, nós herói Com muita satisfação Mas malandra, nós é sonho Do terror do invasão São quase 40 anos Dominando o norte E aí, vem quem não gostou E aí, vem quem não gostou Por quê? Furacão, furacão Aonde passa, arrasta a multidão Furacão, furacão Ressalça o pesado da equipe Pula, sai do chão Pula, 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 sai do chão Pula, pula, sai do chão Vem, pula, sai do chão Vem, pula, sai do chão Vai levar pra mão Pula, sai do chão Vai levar pra mão Vai levar pra mão Rapaziada aí Vamos juntos de coração A gente na moral, né? Pissão, no set Paisão, Jon Jon Planque de verdade É com a Furacão 2000 Aí, Madureira Oi Minerinho tá todo triste, rapa Todo triste Por quê? Porra, sei lá, cara Eu acho que aquela mulher Deu um chip nele Aquela regininha? Aquela regininha Eu vou te falar É que não apareceu Nenhuma gostosa aqui na oficina Ainda não, né? Não, Madureira Se apareceu Ele não gosta não Ele pode Ele vai ficar todo tremendo Na base, rapa Perdeu a virgindade Com 24 anos Fazia meia até 19 Fala muito não Senão ele vai chorar Mineirinho vai chorar É, melhor parar aí Calma aí, rapaziada Que negócio aí Que negócio aí? Que negócio Lá em casa de madrugada Falou, olha ali Um minuto de silêncio Oi, me ajuda Por favor Saí de casa O carro começou a fazer um barulho Estranho, esquisito Eu não sei o que é Você quer que a gente... Deu jeito Eu tô muito atrasada Mineirinho, vai lá Dá um jeito no carro da moça Vai, vai, vai Por favor Você quer uma água? Quer um café? Vai buscar uma água pra moça, Madureira Não, 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 nada Eu não quero água, não quero nada Eu só quero que resolva o meu problema Você quer sentar? Amor Resolve o problema do meu carro Mineirinho, pelo amor de Deus Resolve o problema do carro da moça Ô, Madureira Pega uma água pra moça aí Ô, Madureira Depois eu tiro a foto Mas você é a Valesca mesmo? Mas você é a Valesca mesmo? O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso, amor Tem que fazer direito Eu já falei que eu sou fome E eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Se der mole, te limpo todinho Tudo bem, demorou, não faz mal Passo rodo e dou uma esfregada O meu brilho é natural Abre o olho, senão eu te pego E te dou uma escovada Toma vergonha na cara Sai pra lá falsificada O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso, amor Tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top Que eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso, amor Tem que fazer direito Eu já falei que eu sou fome E eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Se der mole, te limpo todinho Tudo bem, demorou, não faz mal Passo rodo e dou uma esfregada O meu brilho é natural Abre o olho, senão eu te pego E te dou uma escovada Toma vergonha na cara Sai pra ela falsificada O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso, amor Eu já falei que eu sou top Que eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Eu sou a diva que você quer copiar Huracão 2000 Sempre a número um do Brasil Hoje eu vou pra festa Vou pra ousadia Vou pra ousadia Hoje eu quero ferver Vou cair na pista Vou cair na pista Hoje eu vou pra festa Vou pra ousadia Vou pra ousadia Hoje eu quero ferver Vou cair na pista Vou cair na pista Eu vou até o chão Eu sento e me acabo Mas não encosta porque O parque tá fechado E se tiver recalque Olha pro outro lado Seu namorado tá me olhando disfarçado E só quem tá feliz Levanta a mão pro alto E vai chegar ao meio dia Sim o salto E vai chegar ao meio dia Sim o salto Hoje eu vou pra festa, vou pra ousadia, vou pra ousadia Hoje eu quero ferver, vou cair na pista, vou cair na pista Hoje eu vou pra festa, vou pra ousadia, vou pra ousadia Hoje eu quero ferver, vou cair na pista, vou cair na pista Eu vou até o chão, eu sento e me acabo, mas não encosta porque o quarto tá fechado E se tiver recalque, olha pro outro lado, seu namorado tá me olhando disfarçado E só quem tá feliz levanta a mão pro alto, mão pro alto, mão pro alto Quem vai chegar ao meio dia sem o salto, mão pro alto, mão pro alto Só quem tá feliz levanta a mão pro alto, mão pro alto, mão pro alto Quem vai chegar ao meio dia sem o salto, mão pro alto, mão pro alto Hoje eu vou pra festa, vou pra ousadia, vou pra ousadia Hoje eu quero ferver, vou cair na pista, vou cair na pista Hoje eu vou pra festa, vou pra ousadia, vou pra ousadia Hoje eu quero ferver, vou cair na pista, vou cair na pista Hoje eu quero ferver, vou cair na pista, vou cair na pista Essa é a número 1 Huracão 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 2000 2000